Apertem os cintos, porque se esse fato acontecer no gráfico do Bitcoin, vamos literalmente para a lua! Fala, meus queridos! Vamos para mais um vídeo aqui, hoje é quinta-feira. Vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico do Bitcoin. Bitcoin chegou a dar uma beliscada no topo histórico, como vocês podem ver aqui. Foi rejeitado, tivemos uma rejeição, onde o Bitcoin sofreu uma queda de 14,80%. Já recuperou praticamente tudo, porém, ele está dando indícios que está querendo dar uma pequena correção. Bom, o importante aqui é a gente perceber que foi criado um micro-suporte aqui e foi criado uma micro-resistência aqui. Então, olha só. Então, temos duas barreiras que estão segurando. Essa barreira aqui está segurando e aqui está segurando também. Então, ele está em uma movimentação lateral. E o mais importante, que eu quero que você entenda, é que se o Bitcoin romper essa região de cima, ele vai vir de novo para o topo histórico e ele vai beliscar novamente essa região. Será que ele vai romper ou não? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Se o Bitcoin perder essa região aqui, ele vai começar a cair mais. E vamos ver se temos mais alguma região aqui de proteção no gráfico do Bitcoin. Vamos ver, olha só. Temos mais aqui, olha. Temos mais um micro-suportezinho. Então, perdeu esse micro-suporte, o Bitcoin vai vir para cá para 63.200 dólares. Perdendo esse micro-suporte, ele vai vir para cá para 60.000. Então, o mais importante, que eu quero que você entenda, são essas regiões de micro-suporte, tá? Lembrando que o suporte principal, que o Bitcoin se encontra acima, é esse aqui de 60.000 dólares. É um suporte no gráfico semanal, como você pode ver aqui, olha. Teve vários toques aqui em outubro de 2021 e vários e vários toques aqui em abril de 2021. Então, aqui é uma região de proteção que já foi atingida. Já foi atingida. Foi esse mega pavio desse Kindle Shik. O que mostra esse mega pavio? Esse mega pavio, ele mostra uma força compradora dos investidores jogando para cima, não deixando o Bitcoin ficar muito tempo barato. Barato entre aspas, né? Ele está barato do que ele vai custar. Vai custar uns 100, 150, 200 mil dólares. Então, aqui está relativamente barato ainda. É um pouco caro em relação ao que ele já custou antes, mas é melhor você ter na sua carteira Bitcoin do que não ter. Ainda mais porque estamos no meio de um ciclo absurdo de alta. Alexandre, qual que é a zona para a gente ficar preocupado? Cara, para ficar preocupado? Vamos lá. Se caso, ele acabe perdendo esse primeiro suporte aqui, a diagonal, que é essa linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta será a principal região agora da gente ter alguma preocupação. Porque ele iria quebrar, né? Iria vir aqui para 52 mil, mas o mesmo Bitcoin, ele quebrando essa primeira LTA, ele estaria acima dessa outra LTA aqui e ele estaria acima dessa LTA mais de baixo aqui, né? Então, cara, está muito safe. Está muito safe a situação do Bitcoin. Alexandre, aonde que o Bitcoin vai poder chegar agora se ele romper o topo histórico? Bom, não dá nem para dizer que ele vai para 70 mil dólares porque é muito colado, né? Seria dizer que exatamente aqui, ó, exatamente aqui, ele iria parar. Então, o próximo preço cravado e bem arredondado, bem redondinho que a gente tem, é 80 mil. Vamos botar aqui, ó, vamos botar bem bonitinho, 80 mil. Esse seria o preço mais psicológico próximo que temos. Então, eu acredito que quando o Bitcoin romper o topo histórico, ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para 80 mil dólares. Por que, Alexandre? Porque é o próximo preço redondo e preço redondo, onde tem um número exato, é uma região de preço psicológico. Então, é bem capaz que ele, pá, rompe e já vai buscar 80 mil dólares. Eu acredito muito que ele vai fazer esse tipo de busca aqui, beleza? Então, basicamente, essa é a próxima projeção que eu estou aguardando no gráfico do Bitcoin. Vamos ver como é que está esse candle chic no semanal. Esse candle chic no semanal, ele vai fechar só lá para domingo. Domingo, 9 horas da noite. E até o momento, ele é um candle de spinning top. O que é um candle de spinning top? Um candle de spinning top é um candle de indecisão. Só que hoje é quinta-feira, tem quinta metade do dia e um pouquinho mais. Sexta, sábado e domingo o dia inteiro, até dar 9 horas da noite. Então, é um candle de indecisão. A gente tem que aguardar como que vai ser o fechamento desse candle para tirarmos mais informações. Mas, até o momento, a tendência de ato está muito forte. A bullrun está estourando. E a gente tem que saber aproveitar. Temos que saber aproveitar o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin. Beleza? Então, é isso, Tobarão. Se você gostou desse vídeo, esmague o botãozinho do like, compartilhe também. E, galera, nos próximos dias, eu vou fazer um evento ao vivo, presencial, lá em São Paulo, em Itaim Bibi, junto com a corretora OKX. Vai ser um toque que eu vou fazer junto com o Ronaldo. Então, preste atenção que vai ser bem legal. Um evento presencial top. E para você participar, é só você preencher o link aqui embaixo, que é o formulário. São apenas sete ingressos. Então, são apenas sete ingressos. A minha audiência é muito grande, graças a Deus. Então, tem que ir rápido. Eu vi que já está preenchendo. Tem poucas vagas. Então, clica aqui embaixo para a gente estar se conhecendo lá em São Paulo. Um evento top demais que vai acontecer junto com a corretora OKX. Eu vou estar lá e eu quero estar te conhecendo também, beleza? O link aqui embaixo. Eu espero te ver lá. Então, é isso, Tobarão. E bora para cima do mercado. E aí